Mas vamos trazer a palavra e eu quero falar hoje sobre os gestos, os pequenos gestos que Jesus valorizou. Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito de ministério. Respeito de ministério, irmãos, porque muita gente deixa de se vir a Deus ou se achar incapaz. Você sabia que esse é o principal motivo de muitas pessoas que poderiam fazer muito pelo reino de Deus e não fazem porque se sentem incompetentes ou acham que aquilo que vão fazer é pequeno demais. Tem pessoas que dizem assim, não, o que eu vou fazer não tem importância. Tem pessoas até que acham que para se vir a Deus tem que ter um custo em teologia, tem que ter uma especialização e aí eu quero só começar dizendo que Pedro, André, Tiago, João eram pescadores. Sabiam nada de Bíblia. Eram pedras brutas que foram lapidadas por Deus. Então o fato de você às vezes achar que você não tem competência para se vir a Deus não justifica. Mas cada um de nós aqui eu tenho certeza que já fizemos algo que chamou a atenção de Deus. Gestos pequenos. A palavra de Deus vai narrar em capítulo 9 de Atos dos Apóstolos a história de Dorcas. Dorcas era uma mulher cheia de amor. O que foi que essa mulher fez? Ao ponto de Deus ressuscitá-la através da oração de Pedro. Ela fazia roupas para viúvas, para mulheres pobres. Ela era costureira. E ela tinha alegria em costurar roupas para essas pessoas, vestir essas pessoas. E um dia ela morre. E na Bíblia vai narrar que as irmãs que recebiam essas roupas dela. Pegaram ela, deram um banho nela. E levaram não o corpo dela para o cemitério. A palavra é clara. Levaram para o primeiro andar. Levaram ela, colocaram no primeiro andar o corpo dela lavado ali. Porque era um costume da época de lavar os corpos antes do sepultamento. Mas era o costume de deixar embaixo para todo mundo visitar. E eu observo nessa leitura bíblica que essas irmãs não queriam que os outros vissem Dorcas mortas. E elas souberam que Pedro estava perto dali. E Pedro tinha acabado de curar um homem chamado Enéas. E elas mandam um mensageiro chamar Pedro. E Pedro vem. E quando Pedro chega ali, elas começam a dizer, ela era uma mulher muito boa. Olha aqui a roupa que ela fazia para nós. Cada uma delas estava vestida em vestidos que Dorcas tinha feito. Um gesto que parece tão simples. Mas não é. Porque o que você vai fazer de simples, pode parecer simples para você. Mas para quem vai receber tem um grande valor. A sua pequena atitude. Às vezes você dá uma xícarazinha de presente. Deus fiel dá aquela pessoa. E você não sabe que aquela xícara com aquela pequena mensagem. O seu gesto de carinho vai causar um efeito muito grande no coração daquela pessoa. Jesus valorizou muito isso. É tanto que Pedro ora, ela ressuscita e a palavra vai dizer que Pedro leva ela e entrega aquelas mulheres. Imaginem a alegria. Pedro pediu que todo mundo descesse. Desçam daqui, desçam. Não fiquem aqui. Por quê? Porque havia pranto, havia choro. E depois, Pedro disse, podem subir. Venham. Quando elas subiram lá, Pedro disse, está aqui ela. Ela estava viva. Outro gesto que Jesus valorizou muito. Um gesto de um homem que estava em busca da verdade. Nicodemus, capítulo 3 do Evangelho de João. Aquele homem ficou sabendo dos milagres de Jesus e queria saber. Mestre, tu só pode ser da parte de Deus, fazer as coisas que o Senhor faz. Ele teve a curiosidade. E indo até Jesus, ele ouviu o que ele precisava para a sua edificação espiritual. Necessário é que você nasça de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem procura Jesus não fica sem resposta. Não fica sem crescimento. Existem coisas que a gente faz na vida. Que Deus observa. Você pode pensar que é uma coisa muito simples. Mas faz um efeito tão grande para Deus. Quando eu desço aqui para a igreja. Geralmente tem um rapazinho ali no sinal do macarrão. O nome dele é Mauro. E sempre que eu passo, eu dou um dinheirinho a ele. Eu sei que dou um pouquinho a mais do que os outros costumam dar. E eu observo que quando eu venho, que ele vê a caminhonete, ele já abre um sorriso. Está vendo o pastor Chico? Aí sai uma nota de 10 aí. Eu abaixo o vidro do carro. Mauro, vai dizer, ô, está aqui o dinheiro para você. Eu quero ir na sua casa. Vou visitar a sua mãe. Está certo, está certo. Ele começa a perceber que tem pessoas que valorizam aquele trabalho dele. Que aquilo ali não é mendigância não. Aquilo ali é um trabalho. É com aquilo ali que ele tira o sustento da família dele. E um dia eu conversando com ele, parei e comecei a conversar com ele para saber da vida dele. E ele disse, olha, minha mãe tem seis filhos. Acima de mim só tem um. Meu pai nos abandonou todos e foi embora. E eu estou mantendo a minha família com isso aqui. Você veja como é importante você ajudar quem está na rua. Você acha um faminto, dá ele um pão. Que para qualquer pessoa não tem valor um pão. Mas para ele tem um valor tão grande que vai saciar a fome dele. E eu preciso contar uma história. Um dia, uma mulher chegou na rádio e TV Pão da Vida. Ela, sua filha e sua irmã. A irmã dela que levou ela até lá. A irmã dela, ouvinte da rádio, morando na capital do estado. Levou ela lá e, pastor, eu trouxe minha irmã aqui para o Senhor conversar com ela, aconselhar ela. E eu comecei a conversar com ela. E a filhinha dela estava do lado. E quando ela começou a falar da separação dela, do momento difícil que estava vivendo, longe do homem que ela amava e ama. A filhinha dela disparou no choro. E eu vi nas lágrimas daquela menina, as minhas lágrimas. Quando meu pai abandonou a nossa família. E meu coração doeu. E eu disse, eu queria tanto falar com ele. O marido dela, ela disse, ele está vindo para cá, vem buscar a gente. E ele estava vivendo com outra pessoa. E eu disse, quando ele chegar, eu quero falar com ele. Ela disse, está certo. Eu saí de perto dela e fui orar. E a minha oração a Deus foi, Senhor, amulece o coração deste homem. Eu não conheço ele. Mas o Senhor conhece. Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Mas o Senhor sabe. Eu não sei se o coração dele é duro ou é mole. Mas o Senhor disse que arranca o coração de pedra e bota um de carne. Então, Deus, eu creio na Tua palavra. Eu creio que quando eu começar a falar com esse homem, ele vai sentir que é o Senhor falando com ele. Eu quero ser o Teu mensageiro. Fiz a oração, fiquei orando em espírito. Porque a melhor coisa na vida do crente é orar em espírito. É você e Deus. E tem uma vantagem, irmãos. Pode ter muitas pessoas à sua volta. Você ora em espírito sozinho naquele momento ali. Está todo mundo falando. Você está ouvindo a voz de todo mundo. Mas aqui, olha. A oração que o diabo não escuta. O homem chega. Educado. Eu começo a conversar com ele. E sinto a emoção dele. Vi as lágrimas dele. Eu falei, Deus amoleceu o coração do homem. Já veio para cá com o coração bem molinho. E ali, na rádio, naquele momento, foi feita novamente a união desse casal. Ele já saiu dali decidido a deixar outra mulher e voltar para sua esposa e para sua filha. E naquele dia, foi um dia que na minha oração, eu agradeci a Deus por novamente ter unido essa família. Essa família é a família do irmão João e da irmã Kaline. Deus fez naquele dia o que ele mais gosta de fazer. Responder as nossas orações. E um dia, no meu aniversário, que dia 14 agora faz um ano, A filhinha dela estava aqui com cartaz dizendo, obrigado por restaurar a nossa família. E eu disse, não fui eu. Foi ele. Foi ele. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você pratica um pequeno gesto, a resposta de Deus vem. Ele não deixa você sem resposta. Na vida de Dorcas, Jesus ressuscitou Dorcas. Na vida de Kaline, Deus restaurou o casamento dela. E o pastor João, porque ele tem chamado, será um grande obreiro da casa do Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você nunca perca a oportunidade de usar o poder de Deus que repousa sobre cada um de nós. Cada um de nós. Um dia eu fui mais a pastora Jossa Nete lá, lá dentro, na favela do Fio. Me levaram lá. Lá no chuva de bala. Me levaram para orar por uma mulher. Ela estava numa cadeira de roda, cabecinha raspada, roxinha. Ela era uma morena, mas estava roxa. O médico tinha mandado para casa para morrer. O médico tinha dito, não, o câncer dela já está no estado terminal, já metástase no corpo todo. Leve para casa para ela passar os últimos dias com a família. Cheguei lá, ela estava tristinha, na cadeira de roda, os netinhos brincando na sala. E quando eu cheguei, que olhei ali, estava eu, a pastora e algumas pessoas, alguns irmãos. Eu olhei aquela pessoa ali e o que me veio foi a imagem dela, olhando para aqueles netos dela. Eu disse, Deus, a oração dessa mulher deve ser, Jesus, me deixe ficar mais um pouquinho. Me deixe ver. Meus netinhos vão crescer, porque quando eu enfartei, eu pedi isso a Deus. Me deixe criar Gabriel. Gabriel era muito pequeno. Gabriel, na época, tinha cinco anos e na hora eu passei um azeite na cabeça dela, pedi ela para tirar o paninho que ela tinha na cabeça, passei o azeite na cabeça dela e comecei a chorar, dizendo, Deus, tu podes. Se o Senhor quiser, tu podes. O poder está em ti. Tu restauras. Tu és o Deus que arrancou Lázaro da tumba. Tu és o Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Tu és o Deus que podes, Deus. Então, se for da tua vontade, restaura a vida dela. E se não for, conforta o coração dela, se for a hora do chamado dela para partir. E viemos embora. O tempo passou e eu passei uns dois ou três dias pensando naquela mulher, depois esqueci. Passado assim uns vinte, trinta dias. Estou lá na calçada do Magazine Luiz, olha. Eu falei, não acredito, não. Ela disse, está me conhecendo? Eu olhei assim, rapaz. As lágrimas começaram a correr. E ela disse, Jesus me curou. Eita glória. Jesus me curou. Ela disse, não sinto nada. Estou curada. E eu saí dali tão feliz. Que tinha hora que estava vontade de voar naquela calçada, sabe? E eu falei, Deus, como tu és poderoso. A tua oração, você que está me escutando aí. Você que acha que a tua oração não tem valor. Meu irmão, quando você ora, você move o coração de Deus. Exerça o ministério. Jesus disse assim, em meu nome expulsarão os demônios. Imporão a mão sobre os enfermos. E eles serão curados. Serão curados. Tem gente que diz, não vou orar não. Pode Deus não curar. Sabe como é que eu penso? Vou orar. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Porque o doutor está consultando gente. Todo dia está operando. É morrendo gente. Ele continua doutor. Se Deus curar, eu sou servo. Se ele não curar, eu continuo servo. A vontade está nele. Ele é que decide. Não vai impedir a minha oração. O meu pensamento de que ele vai ou não vai curar. Quando o João estava vindo lá para a rádio. Eu poderia ter dito, esse homem não vai voltar não. Mas na hora eu falei para Deus. Tu conhece o homem. Tu sabes o coração dele. Tu operas o coração dele. E Deus opera, irmãos. E foi o que Deus fez. Hoje João está aqui, um obreiro da casa de Deus. Um valoroso da casa de Deus. Feliz com a sua esposa. Casou-se hoje no civil. João me diga uma coisa. Vocês tinham se divorciado, era? Eles tinham se divorciado. Saiu o divórcio, saiu tudo. Agora tiveram que casar de novo. Isso é aquilo que o diabo pensa que matou. Mas Deus ressuscitou. Você está entendendo, irmão? Porque o inimigo quer destruir as famílias. Tem hora que ele pensa que matou. Mas quando ele pensa que matou, Deus diz, vem. Deus traz à existência aquilo que para todos estava morto. Agora você imagina a alegria dessa menina. Que essa menina só tem pai. A mãe dela só emprestou a fábrica. O resto é tudo dele. O material é todo dele. Você imagina a alegria dessa menina em ver seu pai com a sua mãe feliz. E João, vou dizer uma coisa a vocês. Vocês vão prosperar muito. Sabe por quê? Porque vocês entenderam o recado de Deus. A palavra de Deus diz que Deus une o que o diabo separa. A palavra de Deus diz, não separe o homem o que Deus uniu. Vocês foram unidos pelo amor de Deus. E casal, quando caminha em união, a bênção é grande. Nós temos que ter a certeza do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Isso é que é importante. Casais, discutem. Discutem. Mas o seu pequeno gesto é perdoar a sua esposa e ela perdoar você. Suportar um ao outro. Vamos falar de outro pequeno gesto que Jesus observou e gostou. O gesto de Pedro. Pedro chegou cansado. Na beira da praia. A gente chama praia porque lá não é mar. É um lago. As irmãs que foram conosco viram o lago da Galiléia. Que chama-se Mar da Galiléia por causa da grande quantidade de água. Eu sou saudade, pastora. Pedro chegou e encostou o barco. Você imagine, pastor Gabriel, a cara de Pedro, Elson. Não pegou uma piaba para fazer uma farofa. Mas era do propósito. Quando ele encosta o barco. Jesus chega pra ele e diz. Você me deixa entrar no seu barco? Jesus pediu pra entrar depois do fracasso de uma noite inteira de pesca. Eu deixo. Ele entrou. Depois que ele entrou no barco, ele ainda pediu mais. Afasta esse barco. Aquele gesto era pra dizer. Desligue-se da terra. Porque agora vem milagre. Aí Pedro fica ali e ele começa a falar. Depois é que ele desce e fala. Volte ao mar e lance a rede. O gesto de Pedro permitir que Jesus entrasse no barco dele provocou a primeira pesca maravilhosa. E o gesto que Jesus mais amou em Pedro, não foi nem o gesto dele ter deixado Jesus entrar no barco. Foi quando as redes se encheram de peixe. A palavra vai dizer que Pedro chamou os outros pescadores pra vir buscar peixe. Vem buscar, vem buscar. Tem muito peixe aqui. Tem muito peixe. Ele dividiu a bênção que Jesus estava dando pra ele. Aí Pedro sai de dentro do bar olhando pra Jesus. Naquela hora ele já estava pensando. Mas quem é esse cabeludo? E ele olha pra Jesus e diz. Senhor, se afaste de mim. Eu sou um pecador. Ele estava dizendo. Eu não sou digno de estar perto do Senhor que faz um milagre tão grande como esse. E Jesus disse. Você não entendeu nada, Pedro. Pedro, eu vim atrás de você porque você tem coragem de dividir. Você não quer só pra você, Pedro. Por isso que eu vim atrás. Vou fazer de você um pescador de almas. Ei, quando você divide, Deus multiplica na sua vida. E hoje Pedro está na história sagrada. No livro, como o discípulo escolhido por Jesus para ser pastor da igreja. O pastor presidente da igreja primitiva. Outro gesto bonito foi as lágrimas dos viajantes de Amaus. Eles iam na estrada tão triste. Depois de Jesus crucificado. Era domingo. Eles estavam voltando conversando. Como é que pode? Como é que pode? Aquele homem tão poderoso deixou-se matar. E eles vinham desiludidos. E Jesus apareceu no caminho e não deixou que eles percebessem que era Jesus. Jesus falou dos profetas, das escrituras, que aquilo tinha que se cumprir. Jesus estava confortando eles como se fosse uma pessoa qualquer. Mas quando o gesto deles em convidar. Olha aí. Como já era tarde. A noite estava chegando. Eles disseram. Senhor, a noite está chegando. Não prossiga sua viagem. Fique aqui conosco. Eles ofereceram abrigo a Jesus. Quando Jesus entrou na casa deles. A Bíblia é clara. A Bíblia diz que Jesus ia passando direto. Não, não. Não vai embora não. Fique conosco. A noite está chegando. Fique aqui. Quando Jesus entra e senta na mesa. Eles pegam o pão. E fazem o que? Entregam a Jesus. Sem saber que era Jesus. Entregam o pão a Jesus. Coma primeiro. Aí Jesus pega o pão e divide o pão. E a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão. Na medida que ele ia partindo. Ele ia se revelando a eles. Quando ele partiu. O que eles olharam. É o Senhor. Aí depois foi o que eles disseram. É por isso que quando ele vinha no caminho falando. Nossos corações ardia. Queimavam. Estavam em chamas. O gesto de mandar entrar. De oferecer o pão. Trouxe a revelação de quem é Jesus Cristo. Para a vida deles. Olha como isso é importante irmãos. Então o que é que você está esperando para começar a ser missionário. Eu sei que você já é. Que não existe crente que não seja missionário. Todo crente em algum momento da sua vida prega a palavra. Dá uma palavra de conforto. Traz uma palavra de alento. Todo crente. O seu pequeno gesto pode mudar uma vida ou muitas vidas. Muitas vidas. Você sabe por que você ama muito as pessoas humildes? Porque elas são parecidas com Jesus Cristo. Elas são parecidas com Jesus. Vamos lá para a Betânia? Ah, eu adoro essa passagem. Eu adoro. Quando Jesus chegou em Betânia. Não foi Marta que moveu o coração dele. Foi Maria Madalena. Qual foi o gesto dela? Lançar-se aos pés dele. Quando ela chegou. Marta foi lá e disse. Mestre, tu aí te chama. Ela levantou e saiu correndo. Saíram todo mundo correndo atrás dela. E a palavra é clara em dizer em João 11. Que eles foram atrás dela. Achando que ela ia para o túmulo chorar mais uma vez. Mas dessa vez ela não foi para o lugar da morte. Ela foi em conta da vida. Dessa vez ela foi em conta de Jesus Cristo. E quando ela chegou lá. Ela jogou-se nos pés dele. E em lágrimas. Aí está o gesto. Ela dizia a mesma coisa que Marta disse. Se tu estivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. E a palavra diz que Jesus olhando para ela. Nos pés dele. Olhou para os que estavam com ela também chorando. Jesus se perturbou no seu coração. E também chorou. O nosso gesto de respeito. De amor. De reverência. Arranca as lágrimas dos olhos de Deus. E quando Deus chora. Vem milagre logo depois. E Jesus vai para o túmulo e ressuscita Lázaro. Transforma a sua casa. Na casa de Marta. Maria. E Lázaro. Porque muita gente acha que Marta estava errada. Jesus só falou que ela estava fadigada. Toda Marta é fadigada. Marta quando amanhece o dia. Essa Marta aqui. Não deixa nem Elcio pentear os cabelos. Já vai lá correndo fazer o café. Igual a minha. A minha quando ela amanhece o dia. Já vou descer fazer o café. Eu disse peraí. Deu menos um abraço. É. Então Marta. Ela tinha. Senhor. Tu não te incomodas que Maria fica aí. Os teus pés. Eu com tanta coisa para fazer. Mas enquanto Maria adorava. Marta botava o pão na mesa. Botava o leitinho. Botava o café. Entendeu? Se a igreja tem que ter Maria. Também tem que ter Marta. Senão ninguém come nada. Tem que ter as Marta para fazer. As Gilvânia da vida. As Jossa Neto da vida. As Lúcia da vida. As Marta da vida. As Silvana da vida. Tem que ter, meu irmão. As Caline da vida. Hã? Olha eu. O tecladista chega a abrir um sorriso. Que ele tem uma Marta ali do lado dele. Os pequenos gestos. Que chamou a atenção de Jesus Cristo. Eu estou citando fatos da Bíblia. Mas eu tenho certeza que aí na sua mente. Você está. Porque o nosso raciocínio é muito rápido. O nosso processador. Não chegaram ainda a um nem próximo dele. Você está pensando em pequenos gestos que você fez. E você está perguntando. Será que agradou a Deus? E eu estou aqui para dizer. Agradou sim. Agradou a Deus. Aquele pequeno gesto que você não valorizou. Agradou a Deus. E está registrado no livro da vida. Está registrado. Aleluia! Aconteceu um negócio comigo que eu. Até hoje. Eu fico feliz com isso. Você já viu um homem ficar feliz por ficar liso? Eu fiquei liso uma vez. Mas liso batendo biela. Se aparecesse um menino vendendo um dininho por 50 centavos. Eu não podia comprar. Eu estava na igreja no som. O dinheiro que eu tinha no bolso era 100 reais. Chega uma mulher com uma criança assim. Outra no braço. E eu olhei. Eu estou aqui assim. Eu olhei assim. Na igreja do pastor Florencio. Que era lá perto do Vucu Vucu nessa época. Eu olhei para a mulher assim. Fiquei com dó dela. Quando eu virei aqui. Deus falou do meu coração. Dá os 100 reais para ela. Eu falei. Não. Lembra amor? Você lembra como fosse hoje? Não lembra? E eu. Não é isso. Não apareceu também. Sai de Fusquinha. Como é que eu vou ficar? Estou lá e olhei para a mulher. Deus. Vai lá. Deu dinheiro a ela. Falei. Jesus. Não é o senhor que está falando não. Não é Deus. Me perdoe. Mas essa voz aí. O senhor não quer que eu fique liso? Eu com arrumo de fim dessa. E Deus falou mais forte. Deu dinheiro a ela. Eu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente foi lá e falou com ela. Falei. Negra. Deus. Deus está falando para mim. Dá os 100 contos para essa mulher aí. Eu só tenho esses 100. Ela falou. Dê logo. Amor. Diz. Tá conversando. Eu falei. Pronto. A mulher está de complô contra mim. Fui lá. Pau e 100. Quando eu dei os 100. Ela disse. Meu marido está preso. Não foi amor? Eu vim aqui para pedir uma ajuda. Eu vou comprar o leite do meu filho. Porque meu marido está preso. Eu falei. Pronto. Dá 100 contos para um ladrão. Agora é só o que faltava. Naquele dia. Quando eu cheguei no estúdio. Uma empresa que estava chegando na Mossoró. Fechou uma propaganda comigo. E me entregou na mão. Mais de 3 mil reais. Vou pagar a metade. Na hora que se eu terminar. Se eu tirar nota fiscal. A gente pagou outra metade. Fechou quase 8 mil reais de propaganda. Eu falei. Negra. Chama aquela mulher. Que eu quero ela bem pertinho de mim. Vou dar 100 contas a ela todo dia. Vou pagar ela. Para todo dia ela vir na igreja. Sabe por quê? Porque o seu pequeno gesto. Atrai a multiplicação de Deus. Para a tua vida. A multiplicação. O menino da pesca. Estou todo arrupiado aqui. Eita glória. O menino da pesca. Ela multiplicava. Aquele menino. Qual foi o gesto dele? Imagine. Pedro chegando. O besta está pedindo aí. Põe os peixes. Bichinho. Tome. Ele entregou. Mais de 5 mil pessoas com fome. Jesus leva para o céu. Porque o teu pouco consagrado a Deus vai trazer muito para todos que fazem parte da sua vida. Aí vocês sabem o que é que a Bíblia fala de quantos sobrou? Doze cestos. Doze cestos de pão e peixes. Meu Deus. Que coisa impressionante. Não mirra a sua mão para socorrer o seu irmão. Tem multiplicação. Tem multiplicação. Pode dividir o pão. Que o teu celeiro será cheio. O teu armário será cheio. O teu bolso será cheio. A palavra de Deus nos prova isso. E o crente que vive a palavra recebe coisas grandes de Deus. Pode abrir a mão. Lança o teu pão sobre as águas. E você vai ver o retorno. Nós não podemos ser assim não. Nós temos que ser abundante. Nessa viagem nossa a Israel. A maior felicidade que eu tive. Era as notícias que chegavam. Pastor, os irmãos se reuniram. E pagaram o resto da passagem da irmã fulana. Pastor, os irmãos se reuniram. E deram dinheiro a fulano. Pastor, os irmãos se reuniram. E deram dinheiro a fulano. Pastor, a irmãzinha disse. Que não tinha dinheiro para comprar nada. E se reuniram. E deram duzentos dólares. Trezentos dólares a ela. Pastor, os irmãos se reuniram. Sem pedir nada a mim. Sem falar nada comigo. Eles mesmos se reuniam. E faziam tudo. E eu disse. Que bom Jesus. Eu sei que o Senhor tocou o coração desse povo. E esse povo tem entendido a tua mensagem. Do pequeno gesto de abrir a mão para receber mais. Jesus disse. Melhor é dar do que receber. Ele estava dizendo. É melhor você ter para dar do que precisar pedir. Ele está dizendo. Se você der. Nunca você vai pedir. Porque eu suprirei todas as suas necessidades. Palavra de Deus, irmãos. O crente tem que viver a palavra. No tempo que eu e a pastora viviam. Matando cachorra a grito. Chamando urubu de melouro. Por causa da vida financeira. Muitos filhos para dar de comer. Eu dentro de um fusquinho. Correndo para cima e para baixo. Quem lembra dentro de um fusquinho? Levanta a mão assim. Quem lembra? Vixe, amor. Todo mundo sabe. Nós ficamos famosos. Chegava a final do dia. Eu dizia. Quanto a gente ganhou? Quanto a gente ganhou? Ela fazia lá. Ganhamos X. Vamos lá no Cebosão? Vamos. Eu chegava no Cebosão. Eu fazia de propósito. Não vou mentir. Aquela rumo de gente lá. Eu chegava e dizia. Quero 200 cachorros quentes. Quero quantos? De 200. Dois em cada sacolinha. Era ou não era? A gente ia para a rua. Dado com o mesmo morador de rua. Comprava linguiça. Ela fazia cuscuz. Ia para a rua. Carrafa de café. Eu estava de suco. E dava de comer. Três horas da manhã. Três e meia. Quatro horas da manhã. Ei, irmão. Acorda. Acorda. O bichinho dormindo. Morrendo de fome. Trouxemos comida para você. Debaixo de chuva. A gente levava os cobertores. Dava de comer. Me vestia. Ia para os hospitais. Uma vez eu e ela. Ficamos uma tarde inteira no hospital. Como tinha quebrado o pé. Ninguém queria atender. Foi até a mulher do pastor Fabiano Maia. Que nos ajudou a atender ele lá. Depois trouxemos ele para casa. Está escrito na Bíblia? Eu estou fazendo. Não é para ele. Eu estou fazendo para Jesus. Jesus disse que se eu fizer. Se eu plantar, eu vou agulhar. Estou plantando. E aí as bênçãos vinham. Então o que eu quero dizer para você. Que o seu pequeno gesto. Vai atrair os olhos de Deus. Sobre a sua vida. E quando ele olha para você. Ele vê a sua necessidade. Ele vê a sua enfermidade. Ele vê o seu sorriso que se apagou. Ele vê a sua família que não vai bem. Ele vê o que mais te entristece. E ele vai dar uma geral na sua vida. Uma geral. A igreja está entendendo essa mensagem? Nunca queira para você. Só para você o que Deus te dá. Só para seus filhos o que Deus te dá. Sempre distribua. Eu vou contar para vocês. Que hora é amor? Pronto. Nove horas. Eu vou só contar isso aqui. Porque é um fato acontecido na minha família. Eu posso falar. Eu tenho um irmão chamado José Lito. O filho mais velho da minha mãe. Dos vivos. Porque teve Antônio de Pádua. Que nasceu. E uns dois, três anos depois faleceu. José Lito. Ele era um homem casado. Pai de um casal de filhos. Foi para a Sul trabalhar com meu pai. Meu pai saiu de lá. E deixou a relogioaria para mim e ele. Era para nós dois. Presta atenção. História acontecida na vida do pastor Chico Chagas. Se eu aumentar ou diminuir uma vírgula. Eu quero que Deus me mate. Quando ele viu a relogioaria. Porque a relogioaria de papai dava muito dinheiro na época. Ele logo começou a criar problema comigo. Criou problema, criou problema, criou problema. Ao ponto da gente chegar a trocar tapa dentro da relogioaria. Resultado. Eu solteiro. Ele casado. Eu o filho mais novo. Que eu era o caçula. Ele o mais velho. Quem saiu perdendo? Davi. Meu pai me tirou de lá. Me trouxe. Me empregou aqui em S. Garcia Joia. Siverino Garcia. Fui trabalhar de relogioeiro em Siverino Garcia. Ele ficou com a relogioaria. Ele enricou. Ficou bem de vida. Comprou casa. Relogioaria no centro da cidade. No tempo que Doge Dart era carro de rico. Ele tinha um zero. Naquele tempo só possuía quem tinha dinheiro. Lá em Assu só tinha ele e Zezinho André. Que tinha sido prefeito lá. E ele chegava na casa de uma mãe. Ali na ilha de Santa Luzia. Eu morando com a minha mãe. Ele chegava lá. Daqui para Deus. Ele arrastava assim e dizia. Olha aqui que eu ganhei hoje. Os bolos de dinheiro. Mamãe dizia. Me dê um dinheirinho meu filho. Ele dizia. Perdoe. Não tem não. Desse jeito. Se tiver algum irmão meu aí. Assistindo. Irmão de família. Sabe que o pastor Chico Chagas não mente. Eu vi aquilo e ficava triste. Meu irmão Raimundo Nonato mudou para Goiás. Operou os olhos. Me chamou para ir para lá. Tomar de conta da relogioaria dele. Lá em Porangatu. No estado de Goiás. Eu fui. E Zé Lito ficou aqui. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. E mamãe nada. E um dia a mamãe falou para ele. Meu filho. Você tem tanta rede boa na sua casa. Traga uma rede para sua mãe. Não trouxe. Eu fui para lá. De lá de Goiás. Meu irmão. Que hoje é pastor em Marabá. No estado do Pará. Passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Passou no concurso do Banco Brasil. Passou no concurso de oficiais da PM. Preferiu o Banco do Brasil. Foi o Banco do Brasil. Me deu a relogioaria dele. Foi uma grande bênção para mim. Poucos anos depois. Quem é que chega lá? Zé Lito. Buscando um espaço. Acabou com tudo que tinha. Não tinha mais nada. Chegou lá. Magro. Seco. Doente. E eu acolhi ele. Acolhi. Dei roupa. Dei de comer. Eu tinha. A minha casa. Um ponto comercial. E uma casinha do lado. Dei a casinha para ele morar. Cuidei dele. Dava meu carro para ele andar. E um dia eu falei para ele. Sabe por que você veio para cá? Pelo que você fez comigo lá em Assu. Você me botou para fora da relogioaria que era para ser minha e sua. Se você tivesse me aceitado lá nós estávamos hoje ricos porque Assu era uma praça muito boa para isso. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Porque a mamãe pediu e você nunca deu. Ele chorando. Eu disse. Mas agora você veio aqui. Pagou a sua dívida para comigo. Pode ser que Deus tenha misericórdia em você e lhe levante novamente. A mamãe. Ele passou comigo lá uns dois anos. Veio embora. Ele era alcoólatra. Mas veio embora porque ele quis. Não foi porque eu mandei não. Veio embora para a Monsoró. Foi morar no fundo da casa da minha mãe. Aí a pastora Jó Sané que alcançou. A mãe que ele negava o pão. Que ele negava o dinheiro. Ficou na casinha dela até morrer. Sem nada. O que o pastor está contando nessa história? Para dizer para a igreja de Jesus esta noite. Quando você planta vento. Vai colher tempestade. No reino de Deus. Não tem essa história de plantar manga e colher laranja não. Se plantar manga, vai colher manga. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é justo, juiz. E se Deus é justo, juiz, ele é implacável. Com aqueles que não têm a honra com seus pais. Com seus irmãos. Com a sua família. A melhor coisa que nós fazemos na vida. É perdoar os nossos familiares. A palavra de Deus chega a dizer em Isaías 58. Não feche a sua porta para aqueles que são da sua carne. Diga aí. Sabe o que é isso? É alguém chegar e dizer. Ei, lá vem aquele primo seu que está desempregado. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Diga que eu não estou não. Ligou. Quem é? Fulano. Vixe, vixe, vixe. Atenda não, atenda não, atenda não. Não feche a sua porta. Para os que são da sua carne. É uma ordem de Deus. No capítulo 11. Do livro de Marcos. O Senhor diz. Quando você estiver orando. Quer dizer, quando estiver falando comigo. Lembre. Se tem alguma coisa. Alguma coisa é qualquer coisa. Contra alguém. Se tiver, peça perdão. Porque se você não perdoar. O meu Pai que está nos céus. Não te perdoará também. Perdoar é um pequeno gesto que Deus ama. O coração desprovido de ódio. O coração cheio de amor. Deus habita nele. Esse culto é um culto de ensino. E para ensinar os crentes. Nós temos que ensinar os crentes a viver. Pastor, o Senhor não odeia? Hoje não. Mas já odiei muito. E eu posso falar, irmãos. Porque eu não odiei. Só da boca para fora não. Eu odiava de ficar doente. De precisar tomar remédio por causa da pressão. Era um ódio mortal. O ódio. É um veneno que está aqui. Igual a serpente na sua boca. Toda hora você está engolindo ele. Tire isso do seu coração. Aconteça o que acontecer. Eu sei que tem gente que tem marcado pelo passado. Muitas situações que você às vezes guarda. Mas arranque. Pastor, mas eu não dou conta de arrancar. Mas fala com quem pode. Jesus arranca. Jesus limpa. Jesus faz a limpeza e deixa o coração bem limpinho. Ele fez no meu e faz no de qualquer um. Esse ato de perdoar é um pequeno gesto que agrada o coração de Deus. Pedro certa vez disse. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei sete? Jesus disse. Não, Pedro, sete. Mas setenta vezes sete. E aí, Jesus foi contar para Pedro a parábola do servo que foi perdoado. Contou que um servo pediu perdão porque devia, não podia pagar. E o senhor dele perdoou ele. Mas tinha outro servo que devia que ele foi perdoado. E ele não perdoou e entregou a eles para ser castigado. E aí o senhor que perdoou mandou chamar ele e disse. Mas você, eu perdoei você e você não perdoou seu irmão. Eu lhe perdoei uma dívida muito maior e você não perdoou seu irmão que lhe devia tão pouco. E a palavra diz que o senhor daquele servo pegou ele e entregou ele aos atormentadores para ser castigado. O que é que ele estava dizendo? Era que Deus nos perdoa, mas se nós não perdoarmos, ele vai cobrar de nós tudo que ele perdoou. O gesto de perdoar é um dos gestos mais nobres da vida de um crente. Que a igreja aprenda isso. Pastor, mas eu tenho mágoa daquela pessoa e ela tem de mim. Se eu pedir perdão a ela, ela não vai nem me ouvir. Não tem problema, manda uma mensagem no WhatsApp. Fulano, eu sou crente, eu estou aqui em nome de Jesus para pedir o seu perdão. Eu sei que magoei, feri de seu coração, quero pedir perdão. Se ela disser que não perdoa, não tem problema nenhum. Você pediu, você fez o que Deus manda fazer. Agora não vai dizer, fulano, olha, eu estou aqui pedindo perdão, mas se você não quiser perdoar, pode ir para o inferno. Não, porque tem gente que pede perdão desse jeito. Se você quiser me perdoar, perdoe, se você não quiser, pode ir para o inferno. Não. Mostre que você é crente, nova criatura, nascida e purificada pelo sangue do Cordeiro. Não, porque tem gente que pede perdão.